Joguei no BMRP e cheguei a uma conclusão, ele é um lixo, mas calma cara, antes de você dar dislike nesse vídeo, assiste ele até o final, eu juro que não vai ficar nem chato e nem repetitivo. Começamos pelo nome do servidor, BMRP, que seria Brasil Mobile Roleplay. Realmente o servidor é mobile e é brasileiro, só que o problema começa com o roleplay, que traduzido vira encenação, onde jogadores deveriam ocupar a vida de seus personagens como se fosse a deles, mas infelizmente não é isso que acontece, o que vemos é jogadores opacos, sem personalidade própria, bastante parecidos com o NPC, raramente eles se comunicam com você, meio que eles ficam presos em uma bolha, que eles mesmo criam, tá ligado? E um exemplo disso é no assalto, onde eles precisam pedir seu RG logo após roubar o seu dinheiro, isso aconteceu comigo, mas o problema era a atuação dos assaltantes, que parecia mais NPC, quando pediram meu dinheiro eu falei, não me assalte, tenho esposo e filhos, o que o ladrão respondeu foi, tô printando e vou te denunciar pra enrolação, eu não entendi nada, e na segunda tentativa em ter um diálogo natural eu falei, que a rua estava muito movimentada, e que se eles quisessem me levar pra outro lugar tranquilo, apenas que eles não me matassem, eu tava tentando ali ser mais natural possível, e ele falou a mesma coisa, que eu iria levar ban, é como se eles fossem programados apenas praquilo, sabe? É como se eles fossem NPCs, nada além daquilo eles conseguem fazer, eles acham estranho, e não faz uso ao nome do servidor, já que tem RP no nome do servidor, o pessoal confunde a palavra RP, eles acham que RP é só seguir as regras, mas não, não adianta você seguir as regras e ser um NPC que só trabalha, 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 e não faz mais nada além disso, e esse problema não acontece apenas com os assaltantes, 90% do servidor é assim, aí fica extremamente complicado do cara jogar, não adianta colocar a culpa disso no VoIP, mesmo sem VoIP, dá pra você conseguir seguir o RP, e eu posso provar isso, tá ligado? Eu já tive uma incorporação no MTA, o MTA é tipo um Samp, melhorado e tal, e eu lembro que na época esse tema RP nem existia, mas os membros da minha corporação seguiam uma norma bastante parecida, mesmo o servidor sendo FreeHuan, eu acho que é assim que eu pronuncia, né? Tem muito tempo que eu não jogo, e tal. Tô ligado. Tô chegando o apoio aí? Valeu o apoio, rapaz! E eu lembro que era muito bom jogar assim, você sentia que cada jogador tinha uma personalidade, e o BMRP precisa mais disso, mas aparentemente eles prezam por quantidade, não qualidade. Bom, resumindo, a culpa não tá no script do servidor, o servidor é muito completo, extremamente completo, cara, não tenho o que reclamar. A culpa está nos jogadores em si, e a intenção do vídeo não foi atacar o dono do servidor, apenas expressei o meu humilde ponto de vista, e se você assistiu até aqui, deixe seu comentário aí, men, fala se você concorda ou não comigo, tá ligado? E é nóis, tamo junto. Vindo aqui no final do vídeo, pra falar que essas imagens que eu utilizei de fundo, no caso, a gameplay do GTA V, foi de um canal até legal, ele tem pouco inscrito, mas eu assisti, gostei. Eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma olhada lá, já é bom que você aprende como é que é o RP, meu amigo. Falou! Falou!